Para ter o seu nome sussurrado no começo do vídeo, é só se tornar membro aqui do nosso canal. Tamara Moura, Fernando Lima, Joe, Leandro Valverde, Adelmo Conrado, Teilo Alambrecht, Ricardo Carvalho, Bianca de Oliveira, Lucas Alivé, Leivã Oficial. Ói, ói. Ói. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu espero que vocês estejam super bem. Hoje eu trouxe um vídeo. Hoje eu vou cuidar da tua pele. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Que relaxem, tá bom? Não esquece de avaliar. Já deixa o seu like já de comecinho, tá? Deixa o seu comentário também, porque ajuda muito, muito a engajar, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você fique tranquilo agora. Porque eu vou cuidar da tua pele. Da tua pele, da tua pele. Da tua pele. Bom, eu vou começar limpando teu rosto, tá bom? Pode ser. Você está com algum produto na tua pele? Ok. Eu vou tirar, então, qualquer resíduo que esteja na tua pele. Vou usar esse lencinho aqui, tá? Olha só. Então, vamos rapidinho. Vou tirar a pele aqui. Olha só. Vamos lá. E vou começar com o micelar Gela e cinquinha Gela e cinquinha Vou aplicar aqui o produto, tá? Vamos lá Vamos lá Fecha os olhos e relaxe Gela e cinquinha Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Piu, pui, pui, pui Limpi, 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 limpi Ok, prontinho Agora eu vou passar um serum no teu rosto, tudo bom? Um serum líquido 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 É como se fosse uma água termal Água termal Agora eu vou passar um serum líquido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. As pontas dos meus dedos diretamente no teu rosto agora, relaxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele é de fácil absorção, sente a pele mais firme. Ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Ok, agora o último passo E eu acho que na verdade o mais importante O produtor solar Esse aqui também tem toque seco Vou aplicar aqui um pouquinho, tá? Vou aplicar aqui na tua testa, nas suas bochechas, no nariz, aqui no queixo Isso Eu vou espalhar também Vou aplicar aqui Vou aplicar aqui Ok Pele hidratada 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 Não inscrito, tá bom? Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau